No dia de hoje nós vamos atrás dos Tech Decks da edição especial das Olimpíadas de Paris E pra esse desafio eu convidei dois amigos e nós vamos atrás do kit mais raro das Olimpíadas E esses Tech Decks eles fazem parte da edição especial das Olimpíadas de Paris de 2024 Não vai ser fácil ir atrás de todos esses shapes Eu estou muito animada pra encontrar todos do kit E quem conseguir encontrar esse kit completo primeiro vai ganhar um dos maiores prêmios da história do canal E eu só vou revelar qual é o prêmio no final, valendo! Começou uma disputa entre os meninos, eu preciso encontrar esse kit o mais rápido possível pra eu poder ganhar esse prêmio que o Thiago falou Então eu acho que eu já podia começar dando uma olhada nos Tech Decks que eu tenho aqui na minha casa Direto eu pego um Tech Deck novo pra mim então Talvez eu possa ter comprado algum das Olimpíadas sem saber Aonde que eu guardei os meus skates de dedo? Achei! Tem alguns Tech Decks que eu fico até com dó de tirar da embalagem Mas não é da Olimpíada, também não E só se tiver passado algum despercebido gente Mas os Tech Decks que eu já tenho aqui na minha casa Nenhum é desse kit das Olimpíadas de Paris Beleza rapaziada, já vim na minha primeira loja aqui agora procurar os Tech Decks Ó, tô dando uma olhadinha por aqui e... Ah, acho que eu achei Olha o tanto de Tech Decks que tem aqui mano Inclusive mano, deixa eu já procurar aqui porque eu preciso encontrar algo Ah, aqui! Esse aqui pelo visto faz parte do kit Olha só, o que eu encontrei foi exatamente esse aqui E ele tá aqui no meio desses outros Já vou marcar com um X aqui porque esse aqui já foi encontrado E eu mal cheguei na loja e já dou de cara com o Brenner O que você tá fazendo aqui Jazz? Eu vim pra tentar completar o kit, tá? Inclusive encontrei um aqui que eu tava procurando Você pegou um único kitinho do kit aqui na loja? Peguei e peguei primeiro que você, tá? Se você quiser você procura outro, dá licença Agora eu vou ter que ir pra outra loja Acabei de chegar em uma loja de brinquedos E agora eu preciso ver se aqui tem os skates de dedo que eu tô procurando Achei! O único problema é que eu não tô vendo nenhum da edição das Olimpíadas Talvez possa ter algum aqui atrás Esse outro lado aqui também não tem nem... Pera! A embalagem desse skatinho específico tá com essa logo das Olimpíadas Pelo que eu tô olhando aqui no nosso kit, ó Esse que eu achei é esse aqui Ou seja, é o primeiro skate que a gente tá buscando e eu já consegui encontrar Tô dando uma olhada aqui e parece que tem também um outro kit Já com vários skates de dedo originais da Tech Deck Com adesivo gigantesco da logo de Paris Obviamente eu vou pagar esse skate antes de eu sair Mas deixa eu já abrir ele de uma vez Só pra eu dar uma olhadinha se tem alguns que a gente tá buscando Parece que eles vêm com um adesivo especial das Olimpíadas Pra gente poder colar em cima deles Mas como eu tô buscando shapes específicos desse kit Ah, não... Esse aqui parece que a gente precisa Também tá no kit E esse outro shape também Vou inclusive já colar a lixa deles aqui em cima E eu tenho que colar bem certinho Desse jeito Vamos colar no outro shape também Vou colocar as rodinhas neles Venho até com uma mini ferramentazinha Com esses dois shapes que a gente acabou de encontrar Eu posso arriscar mais dois skates da nossa lista Rapaziada, acabei de chegar em outra loja E agora eu tenho que ir atrás dos outros Tech Decks, né? Tô dando uma olhadinha por aqui E não tô encontrando, mano Sério, eu preciso encontrar Eu já vi que a Jessie Ela tá andando pelos mesmos lugares que eu tô andando Ou seja, a chance dela encontrar antes de mim É muito alta Mas eu ainda tô com esperança, mano Eu vou conseguir encontrar esse Tech Deck antes da Jessie Eu acabei de vir aqui em outra loja Já que o Brenner tinha pegado Todas as opções do kit que tinha na outra Então, tomara que aqui eu acho O máximo de Tech Deck que eu conseguir Eu já vou aqui procurando pela loja Mas, realmente Tem muitos brinquedos Mas eu ainda não encontrei o que eu preciso Encontrei onde fica o corredor dos Tech Decks Agora eu preciso encontrar a versão da Olimpíada E olhando aqui Eu consigo ver claramente que tem sim Desse kit aqui que eu preciso E tem uma unidade Eu vou ver aqui se eu encontro mais opções E aqui nessa loja eu só consegui encontrar duas unidades Uma que vem em um kit E outra que vem sozinha Então, nesse kit eu vou ver o que tem pra mim Então, aqui eu encontrei esse aqui Que é essa opção Vou colocar uma bolinha aqui E nesse kit aqui também só veio um que eu preciso Que foi esse aqui Vou colocar uma bolinha também Por mais que só veio um que está na minha lista E eu preciso pra ganhar esse desafio Mesmo assim eu fiquei feliz pelos outros Ei, moça, tudo bem? Deixa eu te perguntar Tem aí no estoque de vocês Algum desses skates da Tech Deck Dessa edição das Olimpíadas de Paris? Algum que não está exposto aqui nas prateleiras? Oi, aqui encontrei esse É o último que eu tenho Esse é da edição de Paris Dessa vez é um kit super diferente Tem a logo das Olimpíadas aqui do lado E tem esses suportes pra colocar os skates em pé Dando uma olhada nos Tech Decks que eu preciso encontrar Parece que esses dois que estão no kit Deixa eu abrir aqui esse kit E com certeza eu devo estar muito mais adiantado Que os meus amigos nessa disputa Caramba, mano Olha esse suportezinho Esses dois aqui, ó São os que eu estou procurando agora Olha só que da hora Deixa eu entender como é que funciona esse suportezinho Porque parece, ó Consigo deixar todos os meus skates em pé Um dos skates que a gente encontra inclusive É simplesmente o skate do mascote das Olimpíadas Não vou mentir pra vocês que eu tenho muita sorte De encontrar cinco dos skates que eu estou buscando Nessa primeira loja Agora só estão faltando mais cinco skates E eu venço esse desafio É, gente, sinceramente Estou andando aqui Não estou encontrando Eu até encontrei outros Tech Decks Mas nenhum deles é do kit que eu preciso Então, eu acho que eu vou ter que ir em outra loja Procurar esses Tech Decks Como eu só encontrei dois até agora Eu decidi ir em outra loja pra procurar mais E chegando aqui na loja Eu já dei de cara com eles Que estão bem aqui Agora só me resta encontrar o que eu preciso E eu já vi que tem um aqui Que vou pegar, né, claro E vou dar mais uma olhada aqui Pra ver se eu encontro mais Vi que aqui do lado já tem mais alguns também E parece que nesse kit tem coisas que eu preciso Nesses aqui que eu peguei Eu encontrei esse aqui do Gustavo Vou marcar minha bolinha aqui E nesse outro kit aqui Pelo que eu estou vendo Da lista que eu preciso Nesse só tem esse roxinho Então, vou marcar minha bolinha aqui Até agora eu estou com quatro skates de dedo Vou dar mais uma voltinha aqui na loja Pra ver se eu encontro algum perdido por aí Acabei de chegar na Blunt Que é uma loja na minha cidade Especializada em skates E aqui além de ter várias coisas De skate de verdade Tinha também algumas coisas de Tech Deck Aqui nessa loja, inclusive Tem umas pistas de skate de dedo Pros clientes que vierem aqui Poderem se distrair um pouquinho Brincando com eles E, pera Bem que eu reparei Que esse Tech Deck Tava com a logo das Olimpíadas Mano, não é possível Esse skate que fica aqui na loja No monstruário Pra galera poder ficar brincando É justamente o do skate que a gente precisa Para completar o nosso kit Beleza? E aí? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Quanto tempo, Maurício? Pois é, mano Deixa eu te falar Eu estou atrás de uns skates de dedo específicos E reparei que esse em específico É um dos que eu preciso Você não está disposto a trocar Ou me vender esse skate aqui, não? Ó, vender não vai rolar não Mas se você quiser a gente pode trocar Tem algum em específico que você troca? Não, qualquer um que você quiser Eu posso trocar A estampa pra mim Não interessa muito O que eu quero é a que tem Dos Jogos Olímpicos aqui, cara Tem alguns skates que eu comprei na loja de brinquedos Que são nos Jogos Olímpicos Mas não são do kit que a gente está buscando Eu sabia que eles iam ser úteis nesse desafio ainda Ai, Maurício Acabei de comprar, inclusive, esse kit aqui Cara, você pode pegar qualquer um desses Pra repor ali na galera Só esse que eu não posso te dar Nem esse aqui que eles fazem parte do desafio Que eu estou buscando Qualquer um, cara? Ah, então eu vou querer esse aqui, cara Tira ele pra nós O Felipe e o Gustavo Ó Negócio fechado Negócio fechado Dessa forma Eu posso dar check em mais um do nosso kit Aqui na loja eu lembro que você tinha uns tech decks Você não tem nenhum skate ali do original tech deck Que dá as Olimpíadas, não? Tem sim, cara Olha aqui, olha que top Pelo que eu estou vendo Esse aqui do mascote da Copa É o mesmo que a gente já achou na loja de brinquedos Mas esse do Felipe e Gustavo Parece que ele também está na nossa listinha E a gente ainda não tem ele Maurício, eu vou querer levar esse aqui então, cara Ah, então beleza Fechou? Beleza, irmão Obrigadão Valeu Com esse que a gente acabou de comprar Estão faltando agora apenas 3 skates Pra gente completar o nosso kit Eu tenho certeza que eu vou achar todos eles Bem mais rápido que os meus amigos Pô, Renaldinho Então, estou vendo que você está querendo os skates das Olimpíadas aí Tem uns moleque lá dentro, lá da pista lá Cara, os caras estão desembolando no skatinho Quem sabe eles não tenham o que você está procurando aí Se eles tiverem algo que a gente está precisando Dependendo, eu consigo negociar com eles Aqui nessa loja nos fundos Tem literalmente várias pistas gigantescas de skate Mas pera Eu acho que eu conheço aquele menino Pera, Renaldinho? Eu não sei se eu estou te reconhecendo com óculos e capacete Mas é impressão minha Ou é o mini Renaldinho? Caramba, menino Renaldinho, não sabia que você mandava tão bem no skate não, mano Caramba, você mandou muito Pois é, valeu, mano Faz o seguinte Mãe, tu não manobra aí, deixa eu ver o que você sabe fazer Beleza, eu vou mandar então Vou descer naquele gap Caramba, ele acabou de saltar um degrau gigantesco E você? O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu atraso os tech decks das Olimpíadas Inclusive, Maurício falou que tinha uns meninos aqui na pista Que eles tinham uns skates, inclusive, das Olimpíadas Pois é, mano, eu tenho vários E o último que eu peguei foi até um das Olimpíadas Pelo visto, esse skate está no nosso kit E é um dos que eu ainda não tenho Pois é, né, ele é muito legal Mas esse skate é meu Caramba, menino Renaldinho Você não vai me ajudar, mano Esse é um dos poucos tech decks que estão faltando pra mim Ah, Renaldinho, eu até posso trocar o skate Mas tem uma condição Você vai ter que fazer uma manobra no skate de verdade O quê? Uma manobra no skate de verdade? Eu não sei andar de skate não, menino Renaldinho Ou é isso ou sem skate Pera aí, eu já sei como que eu vou resolver Manobra pra se fazer na primeira vez andando de skate Não vou mentir que eu tô com um pouquinho de medo Mas se a única condição pro menino Renaldinho trocar esse tech deck comigo Eu tenho que tentar fazer alguma coisa E aí, Renaldinho, vai fazer a manobra ou vai ficar enrolando? Você disse, Renaldinho, que era qualquer manobra Então me presta skate aqui Eu acho que é exatamente assim que eu vi na internet É, eu não sei se isso foi bem uma manobra Mas tá bom Mas tem que ser por outro da Olimpíada Ah, valeu Pode escolher qualquer um desses outros skates Que eu troco qualquer um deles por esse seu Ah, então eu acho que eu vou querer esse da Fadinha Da hora Valeu, menino Naldinho Ainda estão faltando mais dois pra eu comprar o meu kit Se você souber de alguém que tem algum desses que eu tô precisando Me manda uma mensagem que eu volto aqui pra gente trocar E eu decidi tentar procurar esses tech decks aqui na internet Inclusive, pelo que eu tô vendo Eu acabei de encontrar um que eu tava procurando Já comprei Agora é só esperar chegar Acabaram de entregar aqui em casa E, mano, os únicos que tinham disponíveis pra me entregar agora Eram esses aqui Mas como vocês podem ver Esse daqui é um dos que a gente tá procurando Ou seja, encontrei Inclusive, eu acho que eu tive uma ideia pra ir atrás dos próximos Realmente, não encontrei mais do que eu preciso da lista Mas encontrei uma coisa bem legal Que é a pista Para brincar com os skates Parece que nela Não vem o skate que eu preciso da lista Mas, na verdade, o que importa nela mesmo É a diversão E na caixa da pista A gente já vê aqui Que tem como combinar de várias formas Ela é muito completa Com certeza eu vou levar pra brincar com os meus skates de dedo Mano, eu tinha reparado que o Fernandinho tava simplesmente brincando com uma pista de tec-dec Olha isso, mano Ele tá se divertindo com a pi... Peraí Aquilo é exatamente o tec-dec que eu preciso Se não me engano, é esse aqui Eu vou ter que tentar conseguir esse tec-dec do Fernando Ô, Fernandinho É... Que que foi? Você tá se divertindo aí com o seu tec-dec? É legal, né? Legal demais É... E vem cá O que você acha de fazer um desafio de tec-dec? Ah, desafio de tec-dec? Mas o que eu vou ganhar com esse desafio aí? Eu vou fazer uma manobra com o meu tec-dec E se você conseguir fazer a mesma manobra, você vence Se você não conseguir, eu venço Se eu aceitar, eu ganho Se eu errar, ele ganha Achei justo Então, vamos lá Eu começo Eu vou fazer a manobra do travessão 3, 2, 1... Tá... Vai Tenta fazer isso agora Vamos lá, vamos lá Peguei aqui Peguei tua irmão Ah, consegui Eu não sabia que você ia conseguir Tá, melhor de três Agora, eu vou fazer a estratégia da águia Vamos lá, 3, 2, 1... Tenta agora, vai Ai, velho, esse aqui já ficou um pouco mais complicado Mas espera Esse aqui 3, 2, 1... Não, acho que ele não viu Dá pra ir de novo 3, 2, 1... Ferradinho Eu vi, tá? Você errou Me dá aqui Esse aqui Agora é o meu tec-dec Tchau, valeu Mas era melhor de três Agora com esse tec-dec Eu encontrei mais um do kit Estão faltando apenas dois cheios Pra eu conseguir completar o meu kit E a única solução que eu vejo Pra conseguir esses kits específicos que eu quero É comprando eles na internet Procurando na internet Eu tô encontrando vários modelos Inclusive os modelos que eu preciso A questão é que até comprar E até me entregarem Tem uma chance muito grande Alguns dos outros meninos Conseguem completar esse kit na minha frente É um risco que eu tô achando que eu vou correr Eu vou tentar fazer essa compra E torcer pra chegar a tempo Eu selecionei o modo de entrega Mais rápido pra essa minha compra E como vocês podem ver Já tá de noite Mas eu vou ficar sentadinho Aqui na porta do porco na minha casa E eu só vou sair daqui Quando eles entregarem a minha encomenda Entrega Obrigado Será que é a minha encomenda? Caramba, gente Eu não acredito Se tudo der certo Eu acho que eu consegui fechar o meu kit Vamos abrir aqui a nossa caixinha E deixa eu ver como é que eles são Tinta pra impressora? Ah, mano Inacreditável Desse jeito eu nunca vou conseguir completar o meu kit Pera Eu acho que chegou outra encomenda Não é possível Que venha outra coisa Que também vai me enganar Não acredito São os dois tech-decks das Olimpíadas de Paris Que estavam faltando E aí, gente Conta pra mim Quais tech-decks das Olimpíadas vocês encontraram? Ah, eu encontrei só esses quatro É, e eu encontrei só esses três Pelo visto Eu consegui encontrar os dez Que isso, mano Não tô acreditando Sendo assim, pelo visto Foi o Reinaldinho que ganhou Então, agora eu vou revelar o prêmio pra vocês Como você pegou menos skate de dedo, Brenner Medalha de bronze pra você Terceiro lugar Tá bom E o segundo lugar Ficou pra você, Jess Pelo menos eu ganhei do Brenner E a medalha de ouro pra quem conseguiu vencer esse desafio E como prêmio Um super shape autografado por vários skatistas do mundo todo Caramba, mano Olha só meu prêmio Dá uma olhada só em todos esses autógrafos Eu já sabia que eu ia ganhar E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E esse hydro aqueo coa E esse foi o vídeo kênque do intestino Eu já sei o que faz pro E esse foi o vídeo que foi feita E esse foi o vídeo que assim